Qual o pitch de hoje para o jogo? Mano, acho que hoje, Brasil e Camarões. O Brasil vai vir com o time reserva, que é muito bom. Vai ser 3x1, pai. Tá ligado? Nós vamos tomar um gol de Camarões de pênalti no final, só para não falar que não tomou gol também. Eu acho que 2x0, Brasil, gol do Rodrigo e... O que mais? Dois gols do Rodrigo. Sabe aquele cara que tem um amigo e só fala dele? Rodrigo, faz 3 gols. Estou fazendo campanha para o Rodrigo, mano. Tomara, mano. Ele é o que mais deu moral para nós. Ele é a mostra, caralho. Eu gosto disso. Rapaziada. Dá seu like, se inscreve no canal. Exatamente. O primeiro episódio deu muito bom, se você não assistiu, vai assistir. Assista. Primeiro a gente fez no estádio, depois a gente fez, deu um rolê no Catar. Deu um rolê no Suque, que é um mercado. Foi muito legal também. Parceria. Eu ia falar palhaçada, não sei o que ia falar. Mas, rapaziada, o papo é o seguinte. A gente hoje veio de metrô para ver se a gente consegue sentir mais esse clima, tá ligado? Pode ver que tem um mano ali, carros, roupinha. Pode virar, está de costa. Está vendo? A bandeira do Brasil. Os caras gostam muito do Brasil aqui, meu irmão. Acho que os caras gostam mais do Brasil do que nós mesmo, velho. Olha esse rolicinho aí na direita aí. Aí, ó. Dá um tchau, meu rolicinho. Dá um tchau. Esse é brasileiro. Você viu a linguinha dele? Ele fez assim, ó. É o nosso pudim de queijo, né, meu irmão? Ele é fofinho demais, mano. Ele falou que vai em todos os jogos ele vai assim porque deu sorte. E eu também vou com essa aqui porque deu sorte também. Sério? Só vai com essa? Não é porque a amarela marca a minha teta, não. Não? É porque essa aqui... É porque essa aí deu sorte. Deu sorte. É porque essa aqui é a minha teta, não é porque eu não sei o que 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 eu não sei Obrigado.